Ei galera, tudo bom com vocês? Vocês estão no meu closet Bem-vindos ao meu closet No vídeo de hoje eu vou falar sobre peças coringas Que você tem que ter no seu guarda-roupa Aquelas peças que combinam com tudo Que você não sabe o que usar Pega ela, já dá um destaque no look Numa roupa que já tava básica, ela deu um up Peças que você tem que ter no seu guarda-roupa Então vem comigo que eu vou te mostrar Pra começar, vou mostrar as shortinhas pra vocês que eu tô É muito fofo com essa pegada De ser mais curto na frente Maiorzinho atrás, bem quebrado, assimétrico mesmo Que é da Renner Eu adoro esses achadinhos da Renner Paguei, acho que era R$80 Mas eu gosto de comprar pela internet Porque sempre tem os produtos Eu baixei o aplicativo da Renner, fui lá E eu consegui cupom de desconto ainda Porque além de comprar na internet, eu pesquiso o cupom de desconto E eu acho que saiu R$75 E é um shortinho muito fofo Que está super em alta Uma dica pra vocês, mulheres Então vamos lá Separei aqui alguma das roupas Que eu acho um coringa E que pra mim são essenciais Vou começar falando de um blazer Esse blazer que eu tenho É um blazer rosa Tem um verde também Tem preto, tem um branco Mas blazer pra mim é uma peça essencial Às vezes você tá com aquele vestidinho pretinho básico Joga um blazer Ou uns shortinhos Até que eu podia jogar o blazer Que você vai ficar chique E pode andar na rua Ou ir pra uma ocasião mais especial Que você vai estar sempre estilosa Amo esses casaquinhos Amo o blazer Outra peça que eu sou apaixonada É calça jeans rasgada Eu acho que a calça jeans rasgada É uma peça que vai com tudo E dá um super charme no seu look Olha que linda Ela é toda desfiada Já postei várias fotos com ela no meu Instagram E eu gosto de sempre dobrar a barra Deixo dobradinha Porque fica muito mais estiloso Eu uso tanto ela com salto Quanto com rasteirinha E ela é da Lelys Blank Essa daqui que eu tô E o meu blazer é da Zara Outra peça que eu estou apaixonada Que eu não fico mais sem também É macaquinho Esse daqui é o da Canal Ele tem uns shortinhos por baixo Ele lembra uma sainha Mas é uns shortinhos É macaquinho São peças muito fáceis de combinar Posso usar tanto pro dia a dia Colocando algum acessório mais básico Uma rasteirinha Quanto pra noite Jogando um salto Um acessório mais pesado Uma make mais pesada E esse é o macaquinho preto Que também vai com tudo No inverno eu gosto de usar ele Com colete de pelo Que eu acho que fica super estiloso Ninguém sabe Se você tá com uma blusa Com shorts O que que é Se é um macaquinho Se é um vestido Você tem que ter um macaquinho No seu guarda roupa Calça flare Pra mim é tipo tudo Você tem que ter uma calça flare No seu guarda roupa Essa daqui Eu sou apaixonada por ela Eu amo muito Sempre posto foto também Ela é da Amapô Não vou conseguir mostrar Mas olha a barra dela Ela é toda aberta Linda E o melhor é que ela é De cintura alta Então ela fica mais ou menos aqui E fica lindo E super estilosa Só essa calça Ela já dá um up No look inteiro Separei Duas blusinhas Que a gente sempre tem que ter Que é uma blusinha preta Básica E uma blusinha branca Básica Essa daqui Tem os brilhinhos dela Ela é da Letage Eu acho uma gracinha Vai com tudo também Se põe uns shortinhos Qualquer coisinha E uma pretinha Com rendinha Também Que vai com tudo Outra que vocês Têm que ter É algum body Body Tá super em alta agora Ainda mais no verão Que nós estamos Tipo Com um short Tipo Com uma calça Esse com aquela calça De cintura alta Fica lindo Ou com uma saia Formar tipo um vestido Formar um macaquinho Adoro brincar Com as peças E com o body Com as cores Se eu jogar tudo preto Ele parece que é uma outra peça E conforme você vai combinando Você vai mudando O estilo da peça E esse body meu É lindo Ele é aberto na barriga Aqui ó Fica mostrando a barriga Com decote E ele é da Da Delury Lindo né Amo esse body preto E ainda mais o preto Que vai com tudo Você também Tem que ter No seu guarda roupa Uma calça preta Essa minha calça preta É uma calça básica Da Shouder Uma calça básica Ela é meio rasgadinha Também adoro dobrar A parte de baixo dela Que fica super estiloso E eu adoro calça jeans Bem rasgada também Que fica uma pegada bem legal E o legal de ser preta É que você também pode Brincar com as cores E brincar com o look E fazer cada hora Um look diferente Tanto pro dia a dia Quanto pra noite Lógico que não podia Faltar a calça branca né Essa bem parecida com a outra Só que ela é mais rasgada ainda Essa eu ganhei da minha sogra Lá dos Estados Unidos Veste super super bem Ela fica bem grudadinha Bem skinny E ela também é toda rasgada Olha que fica linda no corpo Outra peça Que não pode faltar No seu guarda roupa É uma saia midi Ela é assimétrica Então ela tem uma fenda aqui Ela fica a metade da perna aparecendo Mas qualquer tipo de saia midi Não pode faltar no seu guarda roupa E é uma peça super coringa Que deixa elegante Eu costumo falar pras pessoas Se vocês forem querer mostrar a barriga Ou querer um decote mais ousado Sempre colocar uma saia midi Se você quer mostrar mais o peso Então arruma o comprimento da sua perna Não coloca uma saia curta Porque vai ficar vulgar Não vai ficar elegante Então colocando uma saia midi E um bode super decotado Você ainda vai estar elegante E pra finalizar Vocês não podem ficar sem ter Um vestido pretinho básico É uma peça coringa Que vai com tudo Vai tanto com esse blazer aqui Fica super bonito Olha Um pretinho básico Dá pra fazer tantos looks Looks com tênis Look com salto Um pretinho básico com blazer Você pode jogar um salto Você pode jogar um tênis Pra ficar mais despojado também Você que escolhe Pode jogar um maxi colar aqui Então não pode faltar No seu guarda-roupa Essas foram as minhas peças Que são coringas Que você tem que ter No seu guarda-roupa Toda mulher tem que ter E na verdade São as peças assim Que salvam o meu look E que mais me ajudam também Na hora de construir um look Espero que tenham gostado Esse tipo de vídeo Se vocês gostam Que eu falo Que vale um pouco mais de moda Curte o vídeo E deixe nos comentários Gabi É o meu tipo de vídeo Faz mais Se eles quiserem mais sugestões De vídeo De como fazer look Por alguma ocasião Pode tirar nos comentários também Não se esqueça De se inscrever no canal Me acompanhar nas redes sociais Lá no Instagram Sempre que eu posto Meus looks Ou alguma diquinha pra você No Snapchat Eu mostro e falo ainda mais Tipo, ah, quanto eu paguei Nesse look Ou quando eu vou em alguma loja Pina Forever esses dias Me mostrando pra vocês Lá no Snapchat Quanto que era O que eu mais gostei O que tem de bom Então me segue lá Dá uma passadinha lá Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo Until you come back home Until you come back home Tchau Tchau Tchau